Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostumelado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Oh, musical Oh, musical E agora como eu fico na minha cara